Agora é pra falar o nome da Mesh Mesh, que era hoje. Você nem sabe de onde eu sou, seu merda. Não sei de onde você é, não. De onde você é? Aqui, da hype. Onde você é? Da hype? Ah, não. Você sabe de onde eu sou. Eu sei que você é. Aí? É um papo mais esquisito, viu, menino? Oxi. Nossa, falou que você sabe de onde eu sou. Aí, da hype, sei lá, né? Eu sei. Não. Você fala. Você sabe de onde eu sou. Eu não sei de onde você é. Você é de onde? Falei, você nem sabe de onde eu sou, meu irmão. Ah, e de onde você é? Aqui, da hype. Não, agora você me fala de onde você é. Você nasceu na hype? Então. Sim. E de onde são seus descendentes? São hypeanos também? Hypeanos. Da onde é que são seus descendentes? O hype também? Da aqui. E de onde são os seus vós? Porque o hype não existia na época dos seus avós, sabe, né? Você sabe se existia, não? Cidade de hype é nova. Acho que era outro nome, eu não lembro. Cidade de hype tem mais ou menos 30 anos. Pega e imita. Vou pegar agora. Aham. O canalha. Mano, que jogo a gente jogar hoje, tropa? Na live. Esperando o menor trazer arma. Velho, apesar do RP não gerar nada, tipo assim, diferente de uma ação, uma parada, tá ligado? Foi da hora até, mano. A gente bateu a resenha. Uma resenhazinha, um bailão ali, põe uma brincadeirinha aqui. Um gerinhas por ali, um gerinhas por aqui, mas é do que ficar parado, né? Foi legal. E aí, meu parceiro? O bagulho tava de verdade lá na casa lá, doido. E aí, meu parceiro? Acabou? Fui lá pegar uma arma lá. Não, acabou não. Tá ainda? Pocano? Que isso? Mano, Pocano, não sei não. Nossa, sua casa vai virar um hotel. O que é o Google? Que isso? Não, mas é. Precisa cobrar 10 mil a pernoite, meu filho. Ih, bagatinho de alteração. Ainda bem que a gente que tá alvorou, vô. Ele ia parecer foda e tem o do PC2, se você quiser. Ai, ai, vou nem falar nada. Vocês querem o do PC2? O do PC2 eu acho que é legal, mano. Vocês animam o jogo. Não liga não, também. Não liga de quê? De ser feito de... Não, de vocês usarem lá na... É, vocês usarem lá na casa. Ou, vendi um M4 quase quebrada. Sem money que eu paguei 90 mil sujos, sabe por quanto? A M4 tava quase quebrada. 300 mil. Tá, porra. Uhum. Stonks, né? E vou comprar a arma do canalha agora por 100 mil. Não, não fala trouxa, não. O filho do Chibal Junior. Chibalzinho. Não, a gente é um Chibalzinho trouxa naquele... Não, para. Chibalzinho é meu amigo. Nossa, muito burro, mano. Para com isso, Google. É, mas você sabe que ele é dos inimigos, né? Ah, mas a arma vai durar no máximo um dia e meio, dois dias. Ou cinco. Ô, ficou sabendo por ontem? Não. Ixi, mó veneno. Ele acabou de me falar. Vocês foram lá para o paleto, um negócio assim, né? Não, foi isso aí, não. Não? O que deu? O bololo que deu lá na janelinha. O que deu? Não lembro muito bem. Hum? É, tem que ser uma pessoa mais fácil para descontar. Do paleto eu lembro. Ah, canalha, tá, né, meio 80%. Você falou 100%, sacanagem. Te pagou 80 mil. Matei um PM enrolando em cima da moto, você acredita? Nem eu acreditei. Sério, Google, o que é isso? Nem eu acreditei. Você é um brabo, irmão. Você é a massa. Não, aquilo ali foi cagada mesmo. Deixa eu passar aqui para ele. O quanto você está comprando aí, Beca? É, CMG? Você tem? Não, não, não. Eu já vendi a minha. Quanto você vende a sua? Pega aqui o dinheiro. 100k. Eu vou pagar 80% porque a do canalha está quebrada. Pega aí, cara. Não, a minha também tem. Não, mas a dele está mais quebrada que a sua. Aí, canalha. Aí, ó. Nossa, mano. Agora, parça. Você viu? Vamos acertar, canalhudo. Ó, toma. Ó o bugado, ó o bugado, Vitor. Tome. Meu Deus, meu. Aham. Vou levar uma vez ali. Vai dar TK em todo mundo. Que dar TK em todo mundo, moleque. Cadê aí, Putz, mas aí. Vamos lá. Vitor. Ei, você viu a treta? Você viu a treta com o Vitor lá no grupo? Levou para o coração, Gugu. Ficou de verdade. Ficou de verdade. Você viu, né? Você viu, Gugu? A treta? Eu fiquei de... Não vi. Não viu? Não. Ah, ele postou um clipe. Não sabe um pouco. Os caras começaram a falar para ele e ele levou para o coração. Ah, irmão. Eu postei um clipe. O clipe da hora que eu estava tentando atirar, tá ligado? E não saiu o tiro. Aquele é 2PM. Eu postei lá. Aí os moleques vêm brincar, me chamando o Di, mandando apagar, que estava feio. Fiquei, porra. Toma. Tá suave, tá suave. Pega o bugado com o cabelo. Ó, ó. Vale, vale. Puxou, puxou. Vupo. Aham. Toma. Tá louco? Nós íamos arrebentar uma joia agora, mas não tem nem contingente. E é um profissional. Aí, quero ver coxa entrar na minha frente, cabelo. Vou derrubar uma VTR, meu amigo. Agora é só dar esse quebra, paizão. Não. Vai até a praça lá. Vamos ver se algum coxa tiver. Ó, opa. Ah, tá tudo com medo, né, cuzão aí, ó. Mano, o Pedrão, parceiro, eu vi agora... Mano, como não tem contingente, 4 speed, 3 GTM, mais 5 VTR. Saiu 4 agora. Só tem acho que 6, 7 polícia. Caraca, tinha muito... Ele deu fuga? Deu. De reta, né? Com o Silvia? Ah. Ah, não sei. Estão chorando já pra esse carro dele aí. Eu falei pra ele parar de usar o carro, senão ele vai... Coitado. Mas ele deu fuga de quê? De reta, não foi? Mano, não sei. Eu nem sei. Eu nem sabia que ele tava dando fuga. Tava, pô. 4 speed. Pergunta pra ele. 4 speed, 3 GTM e umas 4 VTR, pô. Papo é reto. Muito coxa, muito coxa. Pergunta pra ele se ele deu fuga. Acho que ele deu fuga. Não, cabelo. Não é possível, mano. Deu, deu. Pedrão, tá suave, Pedrão? Deu? Aí, tá suave, tá suave. Então, ele deu fuga de reta, mano. Tu deu fuga de reta? Tu tava dando fuga? Pode ser que não era ele, mas era com o carro dele. Aí, meu carro novo aí, BK. A 45? Aham. Balem. Ah, é o Sabiolas. Sabiozinho. Ui. Dá pra entrar, não? Ei. Isso é diferente, né, Sabiola? Era ele que tava no P1? O quê? Ele que deu fuga? Ah. É, mas faz um TP já, não? Não, agora, pô. Era tu dando fuga? BK falou que tava dando fuga agora, ou é o Pedrão? 10 minutos. Fala pra ele. 10 minutos atrás. Não, 10 minutos atrás podia ser ele, então. Podia ser ele? Podia, podia. E pergunta se ele deu fuga. Deu, deu, tá suave aqui no rádio? Ah, ele deu fuga. E foi de quê? De reta? Mano, acho que não. Aquele carro é bom. Mano, aquele carro, ele não responde. Mano, mas era muita coisa. Ah, então foi de reta, beleza? Aquele carro é muito forte de reta, mas ele faz gol com só o capeta também, mano. É. É muito bom, velho. Que era muita, muita VT. E o teu, cadê? Não vai vir, não? O... Ah, tá pra vir, né? Deixa eu ver com ele aqui, peraí. Aí, vai ali, vai ali. Pedrão, quando você passou ali na joia, com as 15 VTR atrás, foi pro fuga de reta isso aí, né? Fala, bigodinho. Foi fuga de reta? Não tô te ouvindo, Fala, alto. Tá brincando, né, bigodinho? Não, foi fuga de reta, não é possível, mano. Você deu fuga de 4 speed, 3 GTM e 5 ETR. Padrão, né? Ah, Pedrão. Dá uma olhada no checha dele, vê se ele não é um criminoso, bigodinho. Pega um carro desse aí, ô. Mas tu deu fuga de reta, pô. Não deve ter acelerado, mas tu não virou. Que reta, cara, que reta. Do rampei, cara. Do fuga de rampa, não do fuga de reta, não, cara. E aí, foi isso mesmo, bigodinho? Foi. Foi isso mesmo, bigodinho? Ah, sei não, hein, Pedrão. Os cria completo, de troca-tira, de rir, de fala. É lá, é lá, né, desse cara deu fuga de reta, que eu sei, mano. Voltei, voltei. Descobriu aí, Google, o problema aí do amigo? Não, vem com tudo, velho. Não, não sei. Zuar ele levou pro coração, você tem que ver, mano. Tava bolado, Bequinho, tava bolado. Foi ontem que a gente ganhou esses bagulho aí, essas armas? Foi, antes de ontem. Foi antes de ontem, eu tava bolado desde aquilo ali, mano. Que os moleque que tava me chamando de pobre, porque eu tava sem dinheiro, tava me... Azucando na minha cabeça, eu fiquei puto, desci do carro, fui embora. Tava um puto, chefe. Asmofobia, troca. Peguei a visão, Bequinho. Pô, vocês tão chamando o 5k de alicate? De ver alicate? Ah, mano, não tem que ser, né, velho? Tira não, cabaço. Se não vai, que eu vou ficar louco aqui, irmão. Se você tirar, você vai botar, mano. Já tô logo avisando. Vai ele, hein. Respeita seu pai, não. Ver se você não vai... Tá louco, hein. Vai ele, Bequinho. Bequinho, não, papai. Vai, você vai te chamar na chance, viu? Você tem que me chamar de papai. Papai, Bequinho, fala aí. Tem idade da Clarinha agora, rapaz. Meu pai, nunca mais o meu pai, velho. Tu é papai, velho. Quem é teu pai mesmo? Smoke? Não, Google. Chama a polícia mesmo, animal. Quem é teu pai? Ah, para de ser fresco, moleque. Tá carente? Saudade de... Bota o pneu, Vitor. Tá acabado. Tá indo, não. Vou botar o pneu aqui, gente. Deixa eu consertar o pneu. Pois é, pois é. Ó, ó. O Jejei tá... Brincadeira. Pois é, não tá indo, não, né? Pois é. Essa hk... Por que essa hk tá diferente? Ah, não. Aquela... A pistola lá que tá agora. Porque a outra parece que tava ficando invisível. Aí, arrumar essa forma aí pra arrumar. Isso mesmo. Entendeu. Entendeu? Bequinha não soube aí, ó. Mexi na hk direito aí, ó. O que acontece? Que vem meu aniversário. Isso que acontece, deixar os negócios na mão dele. O que que você quer de presente, Hugo? Eu? Hum. O quê? É. Não sabe. Não, não. Vou te dar um... Minha presente, gente. É dia 27? Quando é teu aniversário, Vitor? Dia 9. Fevereiro. Tá, e meu aniversário que é dia 30? Do quê? De janeiro? É maço. Maço. Sai daí, moleque. Faz um mês depois que eu... Ele faz um mês depois que eu também. Ah, da última vez eu te peguei, mano. O que que eu vou ganhar no meu aniversário? O que que eu vou ganhar no meu aniversário? Eu te mandei um bagulho de chocolate, uma cesta. Ah, é. O Google mandou uma cestinha de aniversário, é verdade. Eu te mandei presente de aniversário, o Google, até hoje não, né? Oi? Eu esqueci, eu acho. Deu, 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 deu certo. Você me mandou pics. Ah, mandei pics. E você, Vitor? Vai me dar o quê de aniversário? Vou bolar aqui, vou te dar um presente mais legal. Pois é, dia 30, meu amigo, eu quero presente de todos os dias. Dia 9, o que que você vai me dar, então? Não, você é um presente, deixa com o pai. Ui. Deixa com o pai que eu vou dar um presente para o meu filho. Vai. Vai? Ainda. Vitor, canalha, vai me dar o quê de presente? Vou ver também, vou bolar aqui. Vai bolar, né? É, eu vou ver. É, eu tô me lendo, vai me dar o quê? Eu sei o que que eu vou te dar um, o quê de presente. O que que eu mereço de presente esse ano, Google? Eu vou te dar uma, eu vou te dar uma cama king de presente. Que me desura, eu vou querer. Que me desura, meu amigo, vai caber várias delas na minha cama. Brix. Ui. Não, tem uma camazinha, esse, esse encaque aqui. Fala. Line Kids, do carequinha, quer fazer um bagulho louco. Mano, pode fazer, vem entre vocês, pode fazer. Quem não? Quero não. Não, não. Não, não. Vê se a rapaziada anima, hein? Não sei, ó. Vou falar com o Google aqui. Eles estão potentes da hora. Fala com o Google aqui. Vai, vem, vem, vem. Como é? Um folgão para uma, mas eu vou abrir aqui. Ó, o Line Kids ali, ó, pelo que o Simcato falou, quer um teste aí. Eu não vou participar, tá ligado? Daí tu vê, sim. Eu acho que eu também não vou, vou parrar meu bolso ali. Ah, é, ó, os moleques lá do Careca, lá. Você tem que ver lá, o 5K que tá vendo lá. Mas eu não vou, não, tá ligado? É só os crianças aqui, vai. Vai, 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 vai. Daqui a pouco eu vou fazer uma baguncinha ali no Blackjack. Ô, toma. Eu também, bora ver aqui, pessoal. Sabe o que eu vou pedir de presente? Ah. Eu vou pedir... Ele quer mobiliar uma casa. É, cada um da Turquia vai me dar um presente. Um móvel. Xixi, Xixi, já sei o que eu vou te dar, Xixi. Mano, eu vou te dar uma TV. Vou te dar uma TV. Vou te dar uma geladeira. Vou te dar uma TV. Vou te dar uma TV. Te dar uma TV de 30 polegadas. Top, homem. Trinta. Vou te dar um jogo de prato, pode ser? 32 para tu botar no teu quarto. Toma. Outro dá uma geladeira. Outro dá uma mesa de jantar. Pronto. Top, mas vamos ver a casa no aniversário. Como eu sou mais humilde, entendeu? Vou dar um jogo de prato. Vai querer, Double? Vai querer, Double? Sim, Carver, isso Double quer. Eu vou ali com a Milena. E é nóis. Bora, mozinho. Um peguinho, um peguinho. Um peguinho contra a montinha ali. Eu não vou, Tropa, tá ligado? Ah, tipo, mano, não tô afim de trocar tiros agora. Eu também não tô afim de trocar tiros. E é isso. Dou um fogão. Vou dar um cookie top. Oi, irmão. Vamos pra onde? Vamos. Eu acho que eu vou mimir, hein? Já? Ué. Olha as horas, garota. 4 da manhã. Vamos querer, né? Lá na casa do WAD. Valeu, Lucas. Colou um baró ali. Lá na casa do WAD. Pra quê? Vai, dá uma mimidinha. Vamos. Bora. Top demais. Aí todo mundo dá os móveis. Eu vou imaginar, eu vou voltar com a dor. Daí eu fico louco da cabeça. Aí eu tenho um problema, mano. Aí eu tenho um... Um problema na cabeça. Mano, acho que assim, nós temos que esperar pelo menos um mês, tá ligado? Se eles não voltar depois desse um mês, tropa, aí... Acho que é mais suave dar os móveis, tá ligado? E o pedido vai sair. Acho que eu vou deixar esse pedido pra other day, hein, tropa? Ver como as coisas vão fluir, entendeu? A atividade tá lá ainda? Será que o menor ainda tá aqui na casa do Google? Vamos chegar na manhã. Estacionar a moto até um pouco longe. Estacionar aqui, ó. Vem, 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 vem. Achei que ele tá aqui não, porque não tem carro, não tem nada. Acho que ele não tá mais aqui não. Vamos ver, só ali do lado de mim. Ligeirinho e mete fino. Tô pesando os móveis também, BK. Se quiser, mano, eu tô acertando. Ah, esses moleque, né? Mano, eu quero jogar algum jogo muito top hoje, velho. Um jogo que, tipo assim... Mano, eu faço é de agora até 10 horas de live tranquilão nesse jogo pra depois fazer duas horinhas de cassino. Hoje eu acho que eu puxo 12 horas, tá, tropa? Aí a gente vai ver um jogo muito louco pra nós jogar, mano. Cadê ela? Oxe, ela desceu? Não, outlast não. Troca o outlast, dá muito medo, mano. Fiquei sabendo que eu não tô nem na metade da história do jogo, velho. Cadê a Milena, mano? É um joguinho de casal com a Milena. Raft é da hora. Raft é legal mesmo. O jogo de PC daí. Vocês animam mesmo, tropa, no jogo de PC, mano? É que vocês falam na hora do vamos ver, não tá ligado? Aí fica geral criticando a parada, mano. Ela entrou, tropa. Nossa senhora. Fazer toda a mofada. Ó! Como é que você entrou? Olha, a porta tá aberta. Pera aí, deixa eu trancar. Senão vai dar merda. Tava aberto. Olha, a porta da casa do Google aberta, viu? Se eu não venho aqui... Aí, viu? Pois é. Nossa, mas é um... Caramba, com uma pintura. Que isso? Desse jeito vai ter que ser dentro de novo. Tá louco. Ixi. Vamos mimir. Tô sentindo muita firmeza nesse teu um rum. Ué, um rum. Vamos. Você vai dormir, né? Tá com sono. É você querendo dormir. Achei que você ia ficar comigo aí. Ih, você que quer dormir aí. Você nunca foi de dormir quatro da manhã, mas tá, Mike? Que, garota? Eu sempre dormo quatro da manhã, tá? Ah, para, meu cara. Hoje você me cansou, entendeu? Também, então. Deixa eu mais cansadinho, tá ligado? Tem um jogo que eu acho muito foda, acho que você vai gostar. É Daylight. The Following. Se quiser precisar, tem uma Heist da hora. Pode crer, pode crer, só pesquisar. Tá, então, né? Um beijo na boca. Beijinhos. I love you. I love you. Olha aí, tô apaixonada, viu? Vai nem mandar, vai nem mandar um love you pra mim. Eu sempre falo pra você. Não fala, não. Nunca ouvi falar isso. Ah, sim. Então fala de novo pra me ver. Ah, que mentira. Salve o WhatsApp. Então diga de novo pra me ver. Pessoalmente. Você quer que eu fale inglês ou português? Não, português. Português. Diga. E eu, minha amiga. Ah, que fofo. Apaixonei. É. Tá, vamos em mim. Amanhã, beijo. A gente se tromba, demorou? Um beijo. Tchau. Mas é uma família.